Bom dia, alegrias! Hoje, destralho! Então, o que é que está aqui para sair? Finalmente fiz um bocadinho de destralho que eu queria fazer, que era tirar frascos, frascos de vidro do armário que não tenho usado. Ainda assim eu guardei uns quantos que não tenho usado, mas eu gosto muito deles e quero usá-los. Então, ainda ficam, até ver, ficaram nos últimos dois destralhos. Mas eu tirei bastantes mais. Pronto, tirei dois, quatro, seis, oito, nove, nove frascos. Estes nove frascos que não servem, então vou dar a quem usa. Depois, estes óculos que eu tenho estado a recordar para ver se lhe trocava as lentes, mas não dá porque, entretanto, eu já vi que estraguei aqui também a armação. Mas eles partiram. Eu gosto deles, eram os óculos de sol que eu usava, mas durante a viagem, eu julgo que foi na Nacional 2, eles foram sempre na minha bolsa de perna, e com chuva e tal, e é claro que não usava com o capacete que não preciso, porque tem a visera para o sol, e com outras coisas que transportava lá dentro, consegui parti-los. Então, vão fora. Sai também um pano que estava nos panos lá de fora, mas que não limpa bem. Não vale a pena guardar. Isto é um resto de qualquer coisa velho, muito antigo mesmo. Mas que não limpa bem, não vale a pena guardar. Depois, temos uma camisa de maridão, que eu estava a guardar porque ele gosta muito dela, ela é boa, é de marca, mas não é por isso, é porque é boa. Uma marca que ele gosta do material delas e passa-se bem e tudo mais. Ela rasgou-se num braço e tem um rasgão, e ele queria pô-la de manga curta, mas entretanto vimos que a gola já não tem condições, então vai, fora. E este candeirinho, esta luz noturna, o Bugs Bunny abre os olhos quando se acende a luz. Isto era de quando os miúdos eram pequeninos, entretanto também serviu para uma sobrinho, e já não serve, então vou dar, e sei de uma pessoa que tem uma criança pequena agora em casa, então se ela quiser eu vou-lhe dar para pôr de noite, a iluminar o espaço, porque gasta pouco, não é? Então ele abre os olhos e abre a boca, que eu agora vi aqui por trás. Esta, pronto, é só isto, é pouquinho, mas é de boa vontade, é de boa vontade. E mais coisas tenho estado a destralhar, mas do disco, em formato digital, eu já paguei mais uns quase 10 gigas neste fim de semana, porque aproveitei ali, e ontem à noite, ontem, ontem ainda era fim de semana, aproveitei para fazer uns vídeos que tenho estado a lançar no perfil de Sofia Morgado, não tenho estado a pôr aqui nas memórias de sexta, porque é só motas, 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 motas e mais motas, e não agrada toda a gente, então, de vez em quando, não quer dizer que não passe por aqui um, mas aqueles não valem a pena, e tem sido tudo de eventos recentes, então são memórias para mim, eu pago os originais e fico com a memória editada, que ocupa bem menos espaço, e serve-me muito bem. Então partilho ali, partilho também no Youtube, partilho no Facebook, para partilhar com os amigos com quem partilhei o momento, não é? Então, é por isso, mas não passam por aqui. E pronto, por hoje é só, como é que está a correr o seu destralho? Este aqui continua devagarinho, mas continua, de vez em quando vai saindo mais alguma coisa, dou mais volta a um armário, hoje consegui agora num bocadinho dar a volta aos frascos, estão ali num armário, e arrumar aquela porta toda, digamos assim, a prateleira e o fundo, arrumei aquele armário todo hoje. E pronto, assim devagarinho vai aos bocadinhos, um armário, uma gaveta e por aí adiante. Entretanto aproveitei, estive a fazer as camas todas de lavado, pronto, algumas outras coisinhas precisavam ser feitas aqui em casa, aproveitar, e é isso, é isso. Espero que o seu destralho também esteja a ser bom, e continuamos assim, para mais qualidade de vida, não é? E entretanto estava a ver aqui que este candeeiro vai descendo, vai descendo, vai descendo, e já lhe bate com a cabeça. Tenho que puxar o fio mais para cima, porque ele escorrega, não é? Está ali penduradito de uma maneira para ficar aqui assim, suspenso, mas ele vai escorregando e tenho que trazer o escadote para aqui, para ajustar. Pronto, por hoje é só. Até breve. Tenha um dia feliz. Tchau. 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 Tchau.